Boa noite. Perigo. A cada 14 segundos, um brasileiro é vítima de tentativa de roubo de identidade, o que pode ser apenas o começo de um grande transtorno. Alívio. O Brasil entra na era da nanotecnologia aplicada à medicina, o que vai tornar os remédios mais eficientes e reduzir os efeitos colaterais. Você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Cultura. Violência no Rio de Janeiro. Assaltantes matam bebê de um ano com um tiro no peito. Já os moradores do bairro da Urca, também no Rio, expõem em cartazes o medo da violência. Cientistas fazem o mapeamento do vírus do beijo, o que vai ajudar a combater doenças. Pesquisa confirma. Hormônio pode impedir a infidelidade. E conheça o roteiro sobre o modernismo na cidade de São Paulo, um passeio histórico e cultural. Na hora H, arma falha no momento do atentado e vítima escapilesa. Um tipo de crime vem crescendo ano a ano no Brasil. O roubo de informações pessoais para uso em compras fraudulentas. Por isso é preciso muito cuidado, principalmente com a internet. Uma compra de R$ 53,00 em um site da China. Renato só queria uma capa para o tablet. Acabou com um enorme prejuízo. Pela soma que a gente deu aqui, mais ou menos uns R$ 6 mil. Os dados do cartão foram roubados pela internet e usados para comprar passagens aéreas. E essa não foi a primeira vez que ele foi vítima de fraude. Um banco estava mudando de nome, um comprou o outro. E aí teve um e-mail para pedir o cadastro novo e tal. E a cabeça, um monte de coisa para fazer. Eu atualizei toda a tabela de senha. Isso é um erro já que ninguém pode cometer. A cada 14 segundos, um consumidor brasileiro é vítima da fraude conhecida como roubo de identidade. Em que dados pessoais roubados são usados por criminosos para conseguir crédito ou fazer compras. E a conta fica para quem perdeu os documentos. Uma pesquisa feita pela Serasa registrou em 2012 2.140.000 tentativas de fraude. Em 2011, 1.960.000. E essas fraudes basicamente elas acontecem no processo de emissão de cartão, é um dos mais importantes. Abertura de conta corrente, compra de telefone celular, passa por questão de varejo, eletroeletrônico, é um outro segmento atraente para os fraudadores. E logo na sequência a questão do automóvel. Empresas, prestadoras de serviço, como salões de beleza, agências de viagem, seguradoras e as de telefonia, são as que mais sofrem fraudes. O desembolso do fraudador não é tão grande para a aquisição de um telefone, muitas vezes, e ele ainda consegue um comprovante de endereço, para a partir daí ele dar fraudes de valor maior. Para se proteger, quem perdeu RG, CPF ou qualquer documento pode se cadastrar no site da Serasa. Se alguém tentar fazer uma compra suspeita com um documento registrado, todo o comércio é avisado. É importante também fazer um boletim de ocorrência. Renato aprendeu a lição. Ficar antenado no site que você está usando e, às vezes, até mesmo lugares que você passa o cartão de crédito. Pouso de gasolina que não está acostumado, 24 horas, né? Que eles podem trocar a maquininha onde você coloca o cartão e ali eles fazem um clone. A revista Época, que está nas bancas, traz reportagem exclusiva sobre o desvio de dinheiro destinado às vítimas das chuvas em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, atingida por um temporal em 2011. E o site da revista mostra um vídeo onde assessores do ex-perfeito Dermeval Barbosa aparecem sacando dinheiro na boca do caixa numa agência bancária. O vídeo entregue à Justiça Federal mostra em detalhes a chegada do grupo a uma agência do Banco do Brasil, de onde foram sacados 400 mil reais de um fundo destinado a socorrer os desabrigados de Nova Friburgo. Os maços de dinheiro foram colocados em mochilas e envelopes. Os assessores e empresários ligados ao ex-prefeito, responsáveis pelos saques, ainda pediram ajuda aos funcionários do banco para que os demais clientes não vissem as retiradas. No mês passado, o prefeito Dermeval Barbosa e mais cinco secretários foram afastados sob denúncia de corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Cinco empresários que prestavam serviços à prefeitura de Nova Friburgo também estão sendo investigados. Eleito pelo PMDB, Dermeval hoje está no PT do B. Em janeiro de 2011, a região serrana do Rio de Janeiro, incluindo Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, foi atingida por temporais e deslizamentos que deixaram 270 mortos e milhares de desabrigados. Dias após o desastre, quando as equipes de socorro ainda buscavam corpos de desaparecidos, assessores da prefeitura de Nova Friburgo negociavam contrato sem licitação para obras de emergência com propinas que chegavam até a 50% de acordo com as denúncias em poder do Ministério Público Federal. O vídeo completo mostrando os saques de dinheiro, você pode assistir no site revistaepoca.globo.com. Repetindo, revistaepoca.globo.com. Violência no Rio de Janeiro, o bebê de um ano morre com um tiro no peito durante tentativa de assalto em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. No momento do crime, a criança estava numa cadeirinha no banco traseiro do carro da mãe, Priscila de Barros Firmino. Ela dirigiu o automóvel por uma rua de Belfort Roxo, quando os ocupantes de outro veículo tentaram forçá-la a parar. Assustada, ela acelerou o carro e os assaltantes dispararam, atingindo o bebê. Os criminosos conseguiram fugir. No bairro da Urca, que já foi um dos mais pacíficos do Rio de Janeiro, moradores assustados com recentes casos de violência espalharam cartazes pedindo aos vizinhos que denunciem pessoas em atitude suspeita. A iniciativa é de uma associação de moradores que orienta as pessoas a telefonarem para a polícia militar ou diz que denúncia se observarem situações de perigo. O caso provocou polêmica, já que alguns moradores discordam da colocação dos cartazes por entender que isto prejudica a imagem da Urca. O consumo das bebidas chamadas de energéticas aumenta de forma assustadora no país e com graves riscos para a saúde. Em geral, misturada com o álcool, esta combinação se transforma num perigo para o organismo. No Brasil, já faz tempo que as bebidas energéticas caíram no gosto da população. Em dez anos, as vendas aumentaram seis vezes. Pularam de cerca de 20 milhões de litros em 2002 para quase 120 milhões em 2011. O efeito prometido é de estimulante, mas os médicos alertam sobre os riscos para a saúde. A maioria dos energéticos contém uma mistura de cafeína com outras substâncias. Todos têm cafeína, uma dose muito maior do que o café, por exemplo, ou o refrigerante, de cinco a seis vezes mais. Além disso, pode ter guaraná, teobromina e taurina, que são todos estimulantes da atividade muscular e mesmo de atividade do sistema nervoso central. No Brasil, não há restrições ao consumo ou à venda de energéticos, que podem ser encontrados facilmente nos supermercados. Segundo os especialistas, o problema não está apenas na quantidade consumida, mas também na receita. A combinação com bebidas alcoólicas pode ser ainda mais perigosa. O alerta está nas embalagens, mas muitas vezes é ignorado, principalmente pelos jovens. Misturo com vodka ou whisky. Pela sensação psicológica, creio eu, de continuar vivo na balada. Eu já tive relatos de amigos próximos que teve problema, passou mal. Tiago também é adepto da mistura e desconhece os riscos. Misturar com bebida qualquer coisa, a gente sabe que dá uma energia a mais, mas que tinha algum risco a mais eu não sabia. Essa associação é muito ruim, principalmente para o coração, como para a pressão, porque favorece mais ainda o aumento da frequência cardíaca e aí o aparecimento de arritmias, que pode ser fatais. No próximo bloco, série de livros resgata a história da caricatura no Brasil. E mais, Brasil entra na era da nanotecnologia aplicada à medicina.